Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Hey, brothers! Não resisti a tentação e resolvi gravar esse vídeo sobre Big Brother Brasil 20, né, 2020. Eu sempre gostei de Big Brother, né, sempre acompanhei. Confesso pra vocês que nas últimas edições eu estava meio... Tinha deixado de lado. Eu praticamente só acompanhava pelos comentários nas redes sociais e no site da Globo. Ano após ano, a Globo iria perdendo audiência com as edições do Big Brother, né, porque já estava chato, estava alguma coisa batida, a edição eu não me dava mais, estava de saco cheio. Eu praticamente já estava certa que a Globo não ia mais investir nesse formato. Eu acho que esse Big Brother Brasil 20 foi praticamente a última jogada, a última encartada da Globo para continuar investindo nesse formato de programa, que são os reais de shows, né. Mas de quase desistir, chegamos na brilhante ideia, mas não original, de mesclar pessoas comuns, algumas até famosinhas, com pessoas, com algumas celebridades, algumas não tão conhecidas, né, como o Chumbo e o Petricks. Tá bom, Olavo, mas o que tem de bom neste Big Brother Brasil? Nesta edição, o que tem de diferente? Olha, além dessa mescla de famosos com pessoas comuns, tem muita coisa. Já tivemos macho hétero escroto, mostrando o porquê esse tipo de gente é um dos problemas da nossa sociedade atual. Já tivemos macho hétero escroto, fingindo que é príncipe cantado, que também a gente encontra bastante no mundo atual. Já tivemos fadas sensatas, faltando sensatez. Já tivemos choros nacionais, ódios nacionais, herói virando vilão, vilão virando herói, dancinha, vômito, bebedeira, choradeira, alguns crimes tensos também, né, enfim, diversas outras coisas, e a gente ainda nem chegou na metade. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a gente tá gravando esse vídeo praticamente no dia da mulher. Então, já aproveitando, feliz dia da mulher para todas as mulheres. Voltando ao BBB, não existe outro assunto mais comentado nas redes sociais, na mídia, que o Big Brother Brasil. Coronavírus chegou no Brasil, mas o pior é meio grosseio. O dólar não para de subir. E o Daniel? Mas, Oxente, Oxente. O Bolsonaro falou mais uma merda. Mas você viu a Boca Rosa? Ó, e Boca Rosa, Bianca Andrade, essa me surpreendeu. Era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia, não acompanhava todo o trabalho. E construí um carinho especial por ela pelo Big Brother. Ela era praticamente a nossa principal celebrity dentro do nosso reality. Mas já saiu, né? Aquela que construiu o Império da Beleza fora da casa, com toda a sua trajetória nas redes sociais, como blogueira, depois como empresária. Tinha diversos desafetos fora da casa também, construiu alguns dentro da casa. Mas, para mim, ela era a melhor participante dessa edição. Por que ela era a melhor participante? Ah, gente, ela se entregou, ela se jogou, ela jogou mesmo, né? Vomitou, mijou na roupa, como ela mesmo disse. É, quase traiu o seu namorado porque estava aqui fora da casa. Quase entrou no meio de um outro relacionamento. Ela praticamente fez de tudo, tretou, né? Meio que agrediu a outra pessoa. Ótimo, ótimo o nosso entretenimento brasileiro. E mesmo assim, a população não quis tirar, né? E mesmo desse jeito, com todas as falhas dela, eu acho que ela atingiu o objetivo que ela queria entrando na casa do Big Brother, que era melhorar os seus negócios, melhorar as vendas dos seus produtos. Eu acho que ela conseguiu. Porque muita gente que não conhecia ela passou a conhecer pelo Big Brother. Eu fui uma dessas pessoas. E o meu pé não é ela ter saído, né? Porque, afinal, aqui no Brasil, vem cá, fica pra nós. O pessoal vota em BBB, pra sair do BBB, achando que está votando na presidência da República. E vota na presidência da República, achando que está votando no BBB. Eu não entendo essa lógica da população, né? Vota em algo sério, pensando que é entretenimento, e volta em entretenimento, achando... enfim. Para falar dos outros participantes, já quero deixar aqui um rápido comentário para a nossa ala de macho héteros que... Já saíram, né? Tipo, Guilherme, Lucas, Adson... Chumbo, Pétriques, olha, eu já tinha até esquecido. Só quero deixar o meu com dinheiro aqui em Goiás. Tchau, obrigado! E vamos participante por participante. Primeiro, o Vitor Hugo, que, pra mim, não agrega em nada. Tem seu carisma enorme? Mínimo, né? Enfim. Não me cativou. Ó, inteligente é demais, saca bastante das coisas, tem uma sabedoria muito grande, mas tem aquela necessidade de buscar atenção, aquela necessidade de reforço positivo da outra pessoa, que isso cansa e me cansou, e me cansou algumas pessoas dentro da casa também. O Daniel, aquela pessoa, enfim, estabanada e que adora perder estaleca, entrou amado dentro da casa e hoje já é odiado por boa parte da população. A gente não sabe quem é mais odiado, se é o Daniel ou se é o Hugo. O cara não segue nenhuma regra e ainda tem alguns comentários maldosos sobre algumas pessoas. Uma pessoa sem necessidade. Já parece que o papel dele no jogo era entrar, avisar as meninas sobre o que, qual era a armação dos caras e praticamente acabar com a sensatez da fada sensata Marcela. E sobre a Marcela, cara, meus amigos do vácuo, que decepção. Você se decepcionou também? Eu decepcionei. Uma das pessoas que comecei a seguir ela quando ela foi enunciada. Nossa, passei a acompanhar todo o conteúdo dela e... Decepção total. Mas a gente se decepciona, né? Ninguém é perfeito desse mundo. Nem a Marcela. Sei lá, hoje em dia, cada comentário que ela solta e faz aquelas brincadeiras. Só tô brincando, tipo, é... Tal pessoa é assim, é... Tal pessoa é desse jeito. Olha, não tem nem coragem de falar e assumir, né? O que tá falando. Então, acabou a sensatez. Yves e Mari. Yves e a Mari. Coloquei no mesmo pacote porque, pra mim, tá fazendo hora extra no programa. Uma pessoa... São pessoas que, ah, bacana, bonitas. Mas parece que não estão se entregando como deveria, né? A Yves foi indicar algumas pessoas pro quarto branco e quase derramou em lágrimas. E a Mari, em especial, cheguei a acompanhar ela no pânico, não gostava muito, mas achei que ela pudesse causar um pouco mais no programa, né? E ela tá demonstrando ser uma pessoa muito tímida, muito retraída, muito na dela. E ela não passava essa imagem no outro programa que ela participava. Então, a decepção me se mandava mais nisso. A Flay Slane. Quando apresentaram o nome de todos os participantes, olhia a Flay Slane e pensei assim, campeã. Já ganhou. Olha o jeito dessa menina, simples e tal, animada, pra frente, espontânea. Já ganhou. Praticamente a nossa campeã toda autêntica. E assim, temos diversas cantoras na casa, né? Mas, pra mim, a Flay Slane é que tem uma voz mais bonita, que canta melhor. Também acompanho ela na dupla que ela tem lá, acho que é Lani e Mara. Mas eu acho que o velório, quando ela foi pro Paredão, né? Teve aquela cena do velório da Flay Slane e outras cenas, assim, bem renascentistas. Parece que fez ela morrer. Morreu. Flay Slane morreu e tá... Morreu. Decepção também. E a Gabi? Ah, Gabi, assim... Tem uma energia tão boa, eu sinto uma energia tão boa nessa menina, Como toda pessoa de Sagitário que é, né? E a Gabi é de Sagitário. Tem aquela coisa animada. Mas parece que o seu relacionamento com o Guilherme foi deixado apagada, apagada, apagada. E espero que ela se reacenda agora que o Guilherme saiu. Queremos a animação da Gabi. Agora falando sobre a super capricorniana e estratégia e marqueteira da casa, né? Manu Gavassi. Manuela Gavassi. Ela praticamente me surpreendeu com tudo que ela deixou preparado. Toda a estratégia que ela montou em cima da sua imagem na casa. E a sua imagem mobilizando toda a sua fã base de fora. Fenomenal. Parabéns. Case de sucesso. Vamos ver. Eu praticamente já virei fã na primeira semana. Confesso também que eu não gostava muito da Manu Gavassi antes. Tinha uma música. Ai, que susto. Eu não estou vendo assim. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Eu não esperava que minha marina fosse entrar assim e me assustar nesse chico. Voltando. Eu estava falando sobre Manu Gavassi, não é mesmo? Então, acho que ela tinha umas músicas legais, mas faltava carisma. E foi nesse sem carisma que, sei lá, durante o programa eu fui lembrar. Falei assim, poxa, agora eu entendo porque de fato eu tinha preguiça da Manu Gavassi. Sei lá, ela conquesta tudo, ela reclama de tudo, nada está bom. E parece que ela está vivendo uma outra realidade dentro da realidade. Igual nos vídeos dela falando que é com retia espiritual. Acho que ela meio que estava encarando isso. E parece que ela não leva para o programa sério também. Fica fazendo brincadeira com tudo. Ela é tipo aquela Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes, né? Que praticamente acabou com toda aquela situação. Ela contesta o próprio programa, contesta tudo. Apesar que nessa última semana que ela foi para o quarto branco, praticamente ela se entregou para o jogo mesmo. Apertou um tom, pá! Depois tretou com o Vitor Hugo e parece que agora ressurgiu Manu Gavassi. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos como ela vai seguir nessa vida dela. Outra que eu tinha preguiça antes de entrar na casa é a nossa Ariana Rafa Kalima. E assim, meus amigos do Vaco, por que eu tinha preguiça dela? Ela é daqui, da região. Então, viveu muito tempo em Goiânia, né? Hoje eu não sei onde ela mora, mas eu sei que ela já viveu aqui na região. E eu tenho um certo, não ranço, mas uma preguiça também de pessoas que pregam uma certa santidade. Ah, eu sou isso, tipo, que é boa demais. Pode até ser, sabe? Mas eu fico com o meu pé atrás. Mas esse é problema meu, né? Tipo, o que eu penso é problema meu. Pessoa que prega a santidade sendo a Ariana, difícil, né? Difícil. A gente que fala de signo, a gente sabe que é quase impossível. Mas, sei lá, independente de tudo isso, vamos falar sério aqui agora. Ela tem uma energia tão forte, né? Eu tenho preguiça, ranço dela, mas eu tenho que admitir que ela tem uma energia muito forte, que sabe conquistar, sabe ganhar confiança das pessoas. E eu evito, juro pra vocês que eu evito, olhar, quando eu tô assistindo o programa, olhar diretamente nos olhos dela. Aquele típico olhar de Ariana que penetra, vai destruindo tudo por dentro. Então, eu evito. Não sei nem o que eu falo sobre a Rafa Kalima, porque eu evito olhar pra ela por motivos de medo de Ariana. Thelminha, né? A nossa médica que samba super bem e que pra mim, não sei se você vai concordar ou não, é a mais jogadora de toda edição. Como assim, olha lá. A Thelma nem fala muito. A Thelma nem se envolve em treta, gente. Observadora, inteligente, puta jogadora. Super estratégica, né? Ela não vai pra massa, ela vai certeira em algumas pessoas, mantendo a convicção dela. Ótimo. Ela só não pode beber. Quando ela bebe, ela encarna outro personagem que ela tem. Eu esqueci o nome dela agora, dessa outra personagem. E ela praticamente sai dos limites. Mas essa é o que acontece com todo mundo que é muito controlada e tal. Quando bebe, pode me controlar. E ó, confesso pra vocês que a Thelminha é uma das minhas torcidas pra estar na final. Gosto dela, acho que ela é bem merecedora. Acho que todo mundo que tá lá é merecedor do prêmio. Mas pela forma como a Thelma se porta dentro da casa. E já que a gente vota pensando que tá votando no Papa, né? Então, eu... A Thelminha me conquistou. Gisele. Gisele Picário. Cara, quando apresentaram os participantes do programa, eu pensei assim... Olha a cara dessa menina. Uma cara de bosta, sabe? Tipo, parece ser ranzinza, chata. E acho que ela até se demonstrou ser chata no começo. Advogada, ó, gente. Advogada. Toda advogada é chata, né? Então, eu pensei assim... Primeira, segunda semana. Tchau. Nem vou... Nem vou conhecer. Nem vou lembrar lá na frente. Mas me enganei, meus amigos. Me enganei. O que acontece? Gisele me conquistou. Seu jeito tão despreocupado com tudo. Tá nem aí pra nada. Fala o que vem na cabeça. Quando quer brigar, briga. Quando quer beijar, beija. Quando se apaixona, se apaixona. Faz piada de tudo. Se entrega, se joga. Que é o que a gente gosta, né? Uma pessoa autêntica, espontânea. Um furacão mesmo. E ela é praticamente outra que... Estou na torcida. No começo, eu confesso pra vocês que... A minha torcida era mais pra Marcela, mas... A fala sensata acabou e parece que toda aquela energia que eu tinha jogado na Marcela... Eu dividi entre a Tela e a Gisele. Agora vamos falar rápido. Eu juro que esse vídeo já tá enorme. Muito mais do que eu gostaria que tivesse. Vamos falar do que pra mim são os três protagonistas. Na verdade, dois protagonistas e um mais coadjuvante. Primeiro, o babu. O tipo amigo ogrão. Aquele amigo urso, né? Com o abraço aconchegante. Um tiozão chato, ranzinza, só que amoroso. Aquela pessoa sem paciência. Mas com bastante humildade e sensatez. Que na casa tá faltando pra algumas fadas. Ele é praticamente o nosso ogro sensato. Ou pode ser urso sensato também. Esse é o babu, um brasileiro, né? Tem diversos defeitos, mas não foge de assumir esses defeitos. Não foge de assumir essas coisas que ele tem como frágil dentro dele. E ele normalmente reclama porque ele tem que reclamar. Eu que sou uma pessoa reclamora, né? Eu gosto de reclamar de tudo. Eu entendo muito bem o babu. Eu também, se estivesse na casa, ia reclamar bastante. Outra coisa que foi cativando e criando um laço maior com o babu. Além de tudo que ele fala. De toda a trajetória dele de vida. Que me fez gostar mais dele. É essa amizade que ele tem tipo de pai e filho com o prior, né? Por pior que você não goste do prior. Essa amizade dos dois é bacana de se ver. A amizade de irmão que ele tem com a Thelminha. Que eu acho bacana dos dois. E toda a trajetória dos dois também. Pra mim é tudo super da hora. Toda essa situação que envolve o babu. E, como eu já disse pra mim, ele tem que estar no final. Eu gosto dele. Você vê que praticamente até agora eu já falei de três surtidas minhas. Que a Thelma, a Gisele e o babu são as pessoas que eu gosto. E se pudesse escolher uma final a três pessoas, seria os três. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar do nosso clássico. Da nossa rivalidade. Do nosso Grenal do Big Brother Brasil. Do nosso Brasil e Argentina do BBB20. Que é praticamente o prior versus Pyong. Já adianto que eu tenho ranço dos dois. Dos dois, dos dois, dos dois. Não gosto. Tenho preguiça. Nossa. Do hipnólogo, né? Eu já não gostava dele muito antes da casa. Por tentar ver os conteúdos. Achei ele um pouco forçado. Só isso. Só que temos que reconhecer que ele sabe envolver as pessoas. Talvez se eu estivesse lá dentro, eu já teria caído na hipnose dele também. Assim como diversas pessoas. E é um cara super inteligente. Estratégico. Sabe ver o jogo. Parece que ele tem uma sensibilidade para entender o que a população está pensando. Lógico, ele estudou demais todas as edições. Então, é um cara muito esperto. Ele sabe praticamente todos os passos. E até como é o caminho da imagem de cada um dentro do programa. É um cara muito estrategista. Como diria Manu Gavassi, é um jogador de RPG dentro do Big Brother. Contrapondo tudo isso, temos o nosso jogador de FIFA. Jogador de futebol digital. Como diria Manu Gavassi. Porque o Prior é esse. É praticamente o nosso jogador kamikaze. Aquele que encara aquele embate como o maior de todos. Tipo, só importa aquela partida. Não pensa lá na frente. Mas, confesso para vocês também que apesar do Prior estar... No começo se envolveu com todos os machos que já saíram e tudo mais. Eu vejo no Prior que ele tem um coração bom. Eu vejo que ele está tentando aprender. Eu não sei se é porque isso é real ou porque ele é a cara do meu irmão. Ele é a cara, parece demais com o meu irmão. Então, eu meio que criei esse laço sentimental para ele. Porque, poxa, meu irmão faz tal tipo de coisa. Mas é assim. Ele pensa assado e tal. Então, meio que eu dou uma passada de pano para o Prior por ele parecer bastante lembrar o meu irmão. Criei esse carinho. Desculpa, gente. Mas é isso, né? Esse sou eu. Não vou ser outra pessoa aqui. Mas, nessa rivalidade, pior que versus Prior, quem ganha é nosso entretenimento brasileiro. Quem ganha somos nós, espectadores, que ficamos ansiosos. Na verdade, não. A gente perde, porque a gente perde noites de sono. A gente perde bastante coisa. Porque a gente fica assistindo o BBB o tempo inteiro. Mas a gente ganha muita coisa também, né? A gente ganha animação. A gente para de pensar nos problemas da sociedade. A gente só pensa nos problemas da casa. E fica mais animado. Então, dona Rede Globo, que você tenha que articular bem esse jogo para poder deixar os dois o mais longe possível. Pelo amor de Deus. Porque para mim o legal é isso. Eu sou o time preto. Eu gosto da preta, eu gosto da animação. Não gosto daquela coisa só para fazer a bordão. Depois que você passa a pensar mais na preta e no entretenimento, praticamente, você esquece de pensar com o coração e torcer com o time de alguém. Mas é isso, meus amigos do Vácuo. Esse vídeo ficou enorme. Mas é porque é muita gente, né? Desse Big Brother para poder falar muita coisa. Quero ver se eu faço outros vídeos falando sobre Big Brother. Mas já deixa aí nos comentários. Você quer outros vídeos falando sobre Big Brother ou não? Não, Olavo. Esquece. Vai falar de cima. Praticamente, essa é a minha opinião sobre alguns personagens. Pode ser que eu mude a minha opinião, como eu já mudei sobre alguns personagens que tem dentro da casa. E a minha opinião é assim, né? A gente tem uma hoje e amanhã a gente pode não ter essa opinião mais. Muito obrigado. Já deixa aquele like maravilhoso para continuar crescendo aqui, para esse vídeo continuar subindo. Já se inscreve no canal caso você não seja inscrito e clique em outro vídeo que está aparecendo por aí. Muito obrigado. Até mais e... Hey, brothers!